A cidade de Kherson, na Ucrânia, voltou a ser atacada após ter sido libertada das forças russas, do controle das forças russas. Um depósito de combustível de Kherson foi atingido esta noite por mísseis naquele que terá sido o primeiro ataque contra a cidade desde a retirada das tropas russas há mais de uma semana. O presidente ucraniano indicou que 50% das infraestruturas energéticas do país estão atualmente danificadas. Mas a chegada de um comboio este sábado a Kherson, o primeiro proveniente de Kiev, em nove meses, é razão para celebrar para os residentes da cidade, que tentam retomar a normalidade com o fim da ocupação russa. A população de Kherson passou de 300 mil pessoas antes da guerra para os atuais 80 mil. No discurso cotidiano à nação, Volodymyr Zelensky agradeceu o apoio manifestado pelo primeiro-ministro britânico. Rishi Sunak realizou uma visita surpresa à Ucrânia e prometeu ao presidente ucraniano uma nova ajuda do Reino Unido na forma de equipamento militar.